O que é o caso imenso? Com cada janelinha se vende coisas, muito diferente. Aqui tem uns artesanatos, bem isto é muito alternativo, é muito engraçado. Isto é aqui uma parceta redonda, funciona assim. As pessoas estão às janelinhas, conforme o que querem, tem grafão. Então já descobriu o que é que as pessoas vêm buscar estas janelinhas. É zapiacante, eu tinha, eu te trazia referenciado. Mas zapiacante é ali um pão com umas misturas. Olha, zapiacante é o que as pessoas estão a pedir ali. Ah, eu também tinha, tinha a ideia de, que eu fiz, tinha a ideia de uma zapiacante que ainda não tinha visto na rua, afinal não é na rua, é aqui. É giro. Então agora, estou aqui no bairro judeu, junto deste quiosque gigante, que tem muitas janelinhas à volta, onde eu afinal descobri que aquilo que se vem fazer é comer a zapiacante. Zapiacante, zapiacante é uma sanduíche, eu pedi aqui a greca, eu pedi a greca, ups, portanto é esta sanduíche assim, vem muito quentinha, está muito quentinha, não tenho para filmar para fazer, isto é feito lá dentro, isto é feito ali dentro, nestas janelinhas, e eu vou comer agora, não sei se é jantar, se é lanche, isto já são, já são sete ou oito horas da tarde, sete e meia, ainda não percebi se vai ser lanche, se vai ser jantar. Zapiacante. Estamos em Cracóvia, na Polónia. Sim, já caiu a noite, eu já comi uma Zapiacante, mas não vendem, vendem algumas bebidas, mas é Coca-Cola, não me interessa isso. Depois de comer então fui ali àqueles barzinhos, fui ali àqueles barzinhos beber uma cerveja, e agora percebe-se que conforme a noite vai caindo e vai avançando, mais gente está aqui junto a estas janelinhas, aqui neste quiosque gigante. Enfim, o que falta aqui é o outro folclore, porque estas barraquinhas aqui devem ser para um artesanato e coisas assim. Cá está, isto é uma espécie assim de um... de um quiosque gigante com muitas janelinhas à volta, cheio de pessoas que vão e aqui só se vende Zapiacante. Zapiacante, eu é registro agora a parte noturna, eu já tinha registrado a parte diurna, para se perceber que conforme a noite cai e avança, cada vez há mais pessoas aqui. Pronto, isto dá uma volta grande, agora já não vou fazer este caminho. Enfim, estamos no bairro judeu, Peter Kovic, na Polónia. Entretanto instalou-se aqui uma venda de livros antigos. Isto é maravilhoso. Isto realmente, esta aqui, esta aqui surpreendeu-me, isto é um pitoresco realmente espetacular. Tem um pitoresco incrível aqui. Ainda no mesmo local, estou até tenho pena de me ir embora, mas agora tenho que começar. Ainda estou longe da Praça do Mercado, relativamente longe. Portanto, o hostel já não é muito longe da Praça do Mercado, mas ainda estou, enfim. Já são cerca de oito e meia, não é que seja muito tarde, mas eu amanhã vou muito cedo para o Auschwitz. Às seis vou para o Auschwitz, não tenho que levantar muito cedo. Mas até dá pena a gente sair destes locais. Uma como esta eu nunca tinha encontrado. É este quiosque gigante, cheio de janelinhas toda à volta. Eu agora estou aqui do lado contrário da anterior filmagem. E ali é o Zapiacanki. Em todas as janelinhas o que se compra é Zapiacanki. Que é aquela sanduíche. Eu também já comi uma, mas depois como não vendem nem vinho nem cerveja. E eu bebidas doces não acontecia. Depois fui ali a um bar ali daqueles prédios. Beber só a cerveja sozinha. Mas enfim, pronto, é assim. E tem aqui minasinhas, tem aqui o grill. Muito fixe. Muito fixe. Cracóvia. Bairro Judeu. Fela Judeu. Há Me A Sraem. Obrigado.